O primeiro encontro da nova diretoria da Associação dos Diários do Interior aconteceu na noite desta segunda-feira no Salão Azul do Palácio Piratini. A associação, criada em 1992, reúne os principais diários que atuam nos polos regionais de desenvolvimento. São aproximadamente 143 mil exemplares diários publicados nas principais cidades do Estado. Não é possível fazer jornalismo sem que se tenha absoluto compromisso com a verdade. E nós somos jornais, o meu jornal, por exemplo, em Cachoeira do Sul, ele comemora agora, no mês que vem, 89 anos de fundação. Então, nós temos aqui de jornais com mais de 100 anos de fundação. Pelotas, por exemplo, 122 anos. Então, são jornais muito acreditados, muito enraizados na sua comunidade e que não se pode esperar deles outra coisa que não seja absolutamente a verdade nas suas páginas, todos os dias, em todas as edições. O governador José Ivo Sartori destacou a representatividade dos diários do interior e o papel do jornalismo na sociedade. Hoje, tu tem a notícia da manhã, tu tem a notícia do meio da manhã, a notícia do meio-dia, do meio da tarde, do começo da noite, do meio da noite, da madrugada, da hora, tudo é novo. Não existe nada que não esteja presente na vida de todos nós. E desejar a vocês, que vocês, sob a direção do Eladio, de toda diretoria, dos conselheiros, de todo mundo, que fazem parte, cada vez agreguem mais gente. Porque ainda, aquilo que é bom e permanente no mundo, que é aquilo que vocês trazem da família, da história de vocês, é que nós precisamos conscientizar todos os outros para assumirem um papel proativo na direção da mudança e da transformação que nós queremos para as nossas comunidades, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigado.